e aí galera tudo bem com vocês então hoje é o mês do novo dia a zebra 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 olha tem um chocolate e eu tô fazendo cinco meses ele tava com quatro agora um dedinho ele tá os meses igual meu ano um tamanho verdade eu acabei de comer sabia sabia não aí tem esse bolo rostoso e tem paçoca aqui em cima mostra produção uma está dormindo mas já vão colocar uma música para levar vamos esperar a tia chegar e a mamãe vai fazer uma brincadeira e eu não sei a valentina não sabe quais são mas eu separei três brincadeiras vamos ver se a gente consegue né fazer essas pessoas entrarem na brincadeira por enquanto vão ver o novo com a roupinha dele de zebra mostra o teu look né mostra aí ó valentina está de ao estar vestido preto e branco e olha o meu também ó tô com o está igual o seu filha mostra aí cadê o look do novo a zebrinha mais linda olha o pé gente ele tirou a sandália joga de ladinho joga de ladinho joga de ladinho joga de ladinho a atrasada da festa chegou mas ainda bem que foi do tema joga dos joga de ladinho joga de ladinho Vem todo mundo. Todo mundo. Vou vendar os olhos da Valentina, que ela vai pausar na hora que ela quiser. E aí quem tiver com a bola na mão, vai perder. Solta o som, DJ! Vamos ver quem vai sair de novo. Solta o som, DJ! 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 Gente, foi agora uma pena. Acho que vai ser a mãe dele. Vem! 3, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 9 Senhor Torrinho Senhor Torrinho Senhor Torrinho Senhor Torrinho Seis horas e meia depois No top 3 ficou o Titia Rafael Gilberto Pediram vá e vamos ver quem ganhou Vamos lá, vamos lá A música parou em você, meu querido, roubando de uma criança Calma aí, pera aí, pera aí, eu quero ir no STJ Gigi, pode voltar para o jogo que você não perdeu, foi o papai Agora é a última E aí, para eu poder ir, não, para eu dar uma vez em dia Não, para eu dar uma vez Eu ganhei! Galera, agora a gente vai brincar de morto e vivo Vem, galera, brincar de morto e vivo! E o campeão é... Papai! Galera, agora o papai que vai orar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Boa, seu amor Galera, agora eu quero bem aqui do meu lado Os ganhadores da brincadeira Que é a tia, tia e papai Eeeeeee! O que eles vão ganhar? O que eles vão ganhar? Cadê os troféus? Gente, olha que fofo! Pode abrir os olhos! Galera, agora acabou a festa né? E eu to muito cansada E espero que você tenha gostado Deixa muitos likes Espero que você tenha gostado Na minha festa ou no meu mês Deixa muitos likes Beijo, beijo, beijo Fuuuui! Inscreva aqui no meu canal Então deixa o teu like Like, like, like!